musiquinha boa gente mas e aí gente faça um teste né pois providencie um somzinho que tem uma certa qualidade sem fazer barulho a ideia não é barulho é qualidade de áudio no ponto estratégico da sua cara não sei onde é que eu tô que eu tô na cozinha no pior lugar onde a pessoa colocaria som porque tem gordura mas aqui tem feito bem procura umas músicas aí que você que você tem conhecimento né que faz fez parte da sua da sua juventude vamos dizer assim da sua juventude principalmente você casal né vocês né vocês casais aí né casais tá homem mais mulher tá gente eu sou do termo bíblico homem mas mulher é hétero então faça um teste prepara o seu ambiente aí dá aqueles abraços aqueles beijas na sua esposa aí e deixe a pessoa nesse domingo tomar um cafezinho